Ainda com notícias de Passos, um flagrante impressionante. Uma loja de roupas que fica lá no centro da cidade de Passos, ela foi arrombada e furtada durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram o crime. Acompanhe. O vídeo marca pouco mais de duas horas da madrugada. Três homens aparecem nas imagens. Um deles carrega uma tábua nas mãos, coloca na calçada e logo em seguida ele sai para o outro lado da rua. Um carro se aproxima e se prepara para dar ré. O motorista usa a tábua para subir na calçada e atingir a porta da loja. O veículo entra dentro do estabelecimento. Os estilhaços do vidro caem para todo o lado. O carro sai do comércio e os outros três suspeitos correm para dentro do local. Um deles chega até a escorregar nos vidros que estão no chão. Minutos depois, os bandidos aparecem com um manequim, colocam dentro do carro e voltam na loja. Em seguida, eles saem carregando roupas, entram no veículo e fogem. Minutos depois, um casal aproveita que a loja está danificada e também furta o local. Eles aparecem correndo com as peças nas mãos. De acordo com a polícia militar, o carro usado no crime era furtado e foi recuperado. A polícia também informou que o casal que aparece por último no vídeo foi preso. Eles admitiram ter praticado o crime. Parte das mercadorias foram recuperadas. Bem, 8h36 eu estava vendo uma entrevista do proprietário dessa loja e a segunda vez que ele é assaltado, tem a loja furtada e ele está desanimado de mexer com o comércio lá na cidade de Paço. Realmente é lamentável. que ele... ...